Com o Vivo Total eu fico conectado até no exterior? Sim, os planos Vivo Total contam com o Vivo Travel, o roaming internacional da Vivo. Através da rede de nossas operadoras parceiras, você pode usar o seu chip enquanto estiver no exterior. Navegue na internet, faça chamadas e envie SMS, seja nas Américas, na Europa ou em países da Ásia, África ou Oceania. Dependendo do plano contratado, o Vivo Travel te mantém conectado em mais de 175 países. As franquias de minutos e internets disponíveis são renovadas diariamente, para você ficar conectado todos os dias da sua viagem. Chegou no aeroporto e quer chamar um carro de aplicativo? É só ativar o roaming internacional no celular e utilizar o seu chip da Vivo para navegar na internet. Quer encontrar aquele restaurante badalado? É só abrir a pesquisa e curtir a viagem. Experimente viajar com o Vivo Total. É a experiência completa. Chegou e está conectado.